E aí pessoal, tudo bem? Eu sempre digo que é impossível confiar no nosso cérebro, mas eu nunca tinha parado pra pensar que uma ilusão de óptica poderia colocar a vida de alguém em risco. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Todo mundo tá cansado de saber que profissionais da área de saúde usam roupas brancas em seus trabalhos. Mas vocês já pararam pra pensar por que dentro das salas de cirurgia eles usam roupas verdes ou azuis? Pois é, aposto que vocês nunca tinham parado pra pensar nesse assunto. Mas o fato é que isso ocorre por um motivo importante e que envolve uma ilusão de óptica. As cores verde e azul são apostas ao vermelho, que é a cor do sangue. E por esse motivo, são adequadas pra melhorarem a visão dos médicos durante os procedimentos cirúrgicos. Pra vocês entenderem melhor o que eu quero dizer, olhem fixamente pro centro dessa imagem vermelha, que aqui nesse nosso exemplo representa o sangue, que os médicos veem toda hora em uma sala de cirurgia. Não desviem o olhar. Olhem apenas pro centro da imagem vermelha. Perfeito. Em alguns segundos, eu vou retirar essa imagem vermelha de sua tela e vou deixar apenas a tela toda branca. Assim que a imagem vermelha sumir, continue olhando pra tela branca e prestem atenção no que vocês vão ver. Ok? Atenção. Olhem fixamente pra imagem vermelha. Ótimo. Observem agora. Provavelmente vocês estão vendo uma sombra azul esverdeada, não é mesmo? Pois é, se as roupas e paredes das salas de cirurgias fossem brancas, a visão dos médicos ficaria muito prejudicada devido ao vermelho do sangue que eles olham fixamente durante o procedimento cirúrgico. E essa ilusão de ótica criaria vários fantasmas azuis e verdeados que poderiam atrapalhar seriamente os profissionais. E foi aí que no começo do século XX surgiu a ideia de usarem roupas verdes ou azuis nas salas de cirurgia pra fazer com que esses fantasmas fossem neutralizados pelas cores dos tecidos. O que causa um conforto maior na visão dos profissionais, aumentando assim a concentração. Legal, né? Curtiu o vídeo? Não precisa economizar botão de like. Deixe seu like e compartilhe ele com seus amigos. Expanda sua mente e veja muito contra os olhos. Até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto